Salve família do canal Autos Motivos, beleza? Sejam todos muito bem-vindos e se a gente ainda não se conhece, o meu nome é Ricardo. No vídeo desse final de semana eu falo um pouco desse que com certeza foi o melhor carro da Volkswagen com motor refrigerado a ar traseiro, a Variante 2. A Variante 2, ao contrário do que muita gente pensa, não era simplesmente uma brasilha esticada. Então, acompanha comigo mais esse vídeo aqui no canal Autos Motivos e você vai se surpreender com as diferenças técnicas que a Variante 2 tinha em relação aos outros Volkswagen com motor refrigerado a ar traseiro. Então, bora comigo! Pois muito bem, a primeira geração da Variante chegou no final de 1969 como modelo C30. Ela passou por uma reestilização para a linha 1972, mas foi no final de 1977, já com o modelo 78, que a Volkswagen apresentou a nova geração, que na verdade era um carro completamente novo e que foi batizado de Variante 2. E muito diferente do que aí muita gente acha, a Variante 2 não é somente uma brasilha esticada. O carro tem muitas diferenças técnicas e é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, tá? E na época que a Variante 2 chegou, a concorrência já estava pesada, né? A Ford tinha acabado de lançar a Belina 2 e desde 1976 já tinha a Chevrolet Caravan. Então, com isso, a missão da Variante 2 era competir nesse mercado das station wagons nacionais. Em comparação à primeira geração, a Variante 2 tinha um maior entre-eixos e também era mais larga, o que proporcionava um maior conforto no habitáculo. Olhando o carro de frente, ela tinha o mesmo conjunto óptico da Brasília, né? Como eu já disse no começo, a Variante 2, apesar de ter muitas semelhanças com a Brasília, ela não tinha nada a ver com a Brasília, tecnicamente falando. Era um carro completamente diferente. A bem, na verdade, ela compartilhava as portas, o parabrisa dianteiro, o conjunto óptico dianteiro traseiro e a motorização, que era o mesmo Boxer 1600. Mas fora isso, a Variante 2 era um carro completamente diferente, tá? Era uma outra tecnologia. Mas, visualmente falando, de frente, ela trazia o mesmo conjunto óptico da Brasília, mas era possível ver os paralamas, o capô dianteiro, a mini frente, o para-choque, que era diferenciado. A frente era mais comprida do que a da Brasília. E outra coisa também, o bocal da gasolina, que era em cima do paralama dianteiro direito. Ela não trazia aquela portinha, né? Pra abrir, pra acessar o bocal. E olhando a Variante 2 de lateral, aí dava pra ter uma ideia de como o carro era comprido, né? Dá pra ver aquelas linhas retas. Ela trazia rodas de 14 polegadas de série, com furação 4% igual a furação do Volkswagen Passat. A grande área em vidro assada, né? Que era um ponto muito forte da Variante 2. E olhando ela de trás, apesar das lanternas serem idênticas às da Brasília, a gente vê que a tampa do porta-malas é bem maior, facilitando muito o acesso ao porta-malas. E falando de porta-malas, a capacidade do porta-malas da Variante 2 era de 456 litros, com o banco na posição normal, rebatendo. O banco passaria pra 954 litros. E ainda tinha o porta-malas adianteiro, que poderia levar até 137 litros. Agora, falando da parte mecânica, da parte técnica da Variante 2. Motorização. Havia uma especulação de que a Volkswagen adotaria o motor 1700, igual do SP2, e adotaria também o mesmo diferencial. Mas acontece que ela chegou aos consumidores com o motor 1600. Entretanto, a Volkswagen alterou, pôs um novo comando de válvulas, na verdade. Escapamento, duplo escapamento. O que fez o carro, esse motor, chegar a 67 cavalos de potência. Pouca coisa a mais que o 1600 da Brasília, por exemplo, que era 65 cavalos. Mas isso foi o suficiente pra levar bem a Variante 2. Cambio de quatro marchas. E o grande diferencial da Variante 2 estava realmente por baixo do carro, que era a suspensão. Essa parte é realmente o grande diferencial da Variante 2 em relação aos outros Volkswagen com motor boxer refrigerado a ar traseiro. A suspensão da Variante. A suspensão dianteira era do tipo McPherson, independente, com molas helicoidais, e tinha braço de controle triangular articulado em buchas silenciosas. Era o mesmo tipo de suspensão que trazia o Volkswagen Passat. Já na traseira, ela trazia suspensão independente, com dupla articulação e braços de apoio. O semi-eixo oscilante foi eliminado na Variante 2. Com isso, a variação do camber foi praticamente eliminada. Muito diferente de qualquer outro Volkswagen com motor traseiro fabricado no Brasil. Essa inovação na suspensão fez da experiência de dirigir uma Variante 2 algo realmente agradável, porque era um carro extremamente confortável, silencioso e um carro que tinha muita estabilidade. Ela também vinha de série com pneus radiais, diferente, por exemplo, da Brasília, que ainda trazia os pneus diagonais. Os freios eram a discos sólidos na dianteira e tambor na traseira. Na parte de dentro, a Variante 2 trazia os bancos do motorista e do passageiro mais largos em relação à geração anterior, assim como também o banco de trás, que era 13 centímetros mais largo. Os bancos de motorista e passageiro tinham o encosto de cabeça acoplados ao conjunto, ou seja, eram bancos altos, e o interior da Variante 2 era monocromático. Dependendo da cor do carro, ele vinha em uma bela cor, em marrom claro, que deixava o interior muito bonito. O painel de instrumentos da Variante trazia o quadro de instrumentos com mostradores quadrados. Aliás, esse painel inspirou o painel da família BX a partir de 1980, e a Variante 2 podia ter ou contagiros ou relógio, dependendo do pacote de opcionais. Ainda falando dos opcionais, a Variante 2 poderia vir com rádio AM, FM, estéreo, poderia vir com limpador, lavador, anti-embaçante do vidro traseiro, algo que era uma inovação na época. E o volante da Variante era um volante de raio grande, o que dava maior ainda maciez e conforto nas manobras ao esterçar o carro. A Variante 2 também trazia cintos de segurança dianteiro de 3 pontos, e a Variante 2 tinha também ventilação elétrica, algo que nos outros Volkswagen com motor traseiro não tinha nem como opcional. A partir de 1980, a Volkswagen adota os bancos com encosto de cabeça ajustável, que poderiam ser retirados dos bancos, encostos retráteis, e também o volante, que passa a ser o mesmo volante do Gol. Bom, a verdade é que a Variante 2, apesar de ser um carro completamente novo na linha Volkswagen, ela enfrentava uma concorrência dura, que era a Belina 2, que havia chegado quase no mesmo tempo que a Variante, e a Caravan. E, tecnicamente falando, apesar das inovações da Variante 2 em relação à linha Volkswagen, ela estava muito aquém dos seus concorrentes. Então, com isso, efetivamente, ela deixou de ser fabricada no ano de 1981. E aí, a partir de 1982, então, a Volkswagen colocou a Paraty no seu line-up, que seria a nova wagon da marca, que poderia concorrer mais de igual para igual com as outras montadoras. Mas, de toda forma, a Variante 2 deixou aí uma marca muito positiva no mercado, é um carro bem diferenciado. Hoje, muitos colecionadores querem ter um exemplar da Variante 2 na sua garagem, e deixou, como eu disse, é um carro que tem uma importância, principalmente pela questão da suspensão, que foi o grande diferencial em relação aos outros Volkswagen com motor boxer traseiro. Mas, eu queria saber de você. Você sabia que a Variante 2 não era somente uma Brasília esticada? Você já dirigiu uma Variante 2? Conhece alguém que teve? Você já teve uma? Deixa aí nos comentários, tá bom? E o vídeo desse final de semana vai ficando por aqui. Se você gostou, por favor, sente o dedo no like, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de Telegram, WhatsApp, páginas do Face, do jeito que você quiser, combinado? E se você não for inscrito ainda aqui no canal dos motivos, aproveita para se inscrever agora, ativa o sininho, que é para receber notificação toda vez que sair alguma coisa nova. Tá certo? Então, é isso. A gente se encontra no nosso próximo vídeo aqui no canal Autos Motivos. Um grande abraço e fui, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!